O vídeo nem começou, os caras tão tretando já, só queria falar isso. Não, você que tá tretando comigo, com todo mundo. Não, você quebra tudo, rato! O rato chato, né? Parece uma velha. O rato falou, estéreo, abre teu olho com o Drizzy. Só martelão? Só martelão. Pode ir, bicho. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, vai de martelão, vai de martelão. Ah, agora ele é legalzão. Sabe por que a gente começou a gravar, aproveita, PC. Não, legalzão, não. Você que é porra. Não, o ratão é muito velho, mano. Vai, vai, PC, pega, pega o martelão, PC. Vai lá, PC, pega o martelão, PC. Não vai pegar o martelão não, gente, pegou. Ai, quase me fartei aqui agora. Também. Não, porque o cara tá aí, a gente tem que ser legal com o convidado. Primeira vez que tá jogando com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Agora quando é outra pessoa, fica de cozice aí. Nossa, mano. Não, pera. Eu, eu, eu de cozice? Eu sou o cara mais legal que você já conheceu. Vamos parar com você. Ah, mano, eu não vou discutir essa forma contigo, não. Já começou brigando o vídeo. Todo vídeo, todo vídeo é essa história no começo. Os dois brigaram. Os dois brigaram. Os dois brigaram. Os dois brigaram. Vocês brigaram. Não, não, não. Então fica aí. Olha o rato, velho. Olha o rato, velho. Muito chato, mano. Muito agressivo, mano. Muito, muito o que, cara? Ué, eu tô sendo sincero aqui. Mentira, rato, eu gosto de você, quer ver. A gente se gosta de você. Aonde? Ah, vem. Por isso que mais tarde eu vou soltar seu Aldi. Tem o orelha. Eu tô deixando na mesa ali. Eu sou uma decoração, ó. Se liga. Ah, eu estou no bonde. 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 Essa bolsa desse carrinho entra em todo canto, mandando dentro, abaixo do trem. Fica a cobertura, recarregando. É, então. O trem é todo vazado essa porra. Liga na janela. Se liga na janela aqui em cima. É sério? Sério, Rafa? É o Patife que você segou. É muito bom. Sério, Rafa? Meu Deus do céu. Não dá. Não, não dá. Não dá nem vontade demais, sabe? Ô, mano. Só vou precisar de tomar eu. Cuidado aí, bicho. Ô, eu tenho um negocinho. Tem um cluster. Sai de perto dessa vez, Drizzi. Põe aqui, põe cá. Tem cara aqui, tem cara aqui, Patife. Aonde? Não, 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 não. Na moral, vou tirar uma foto do Patife e ele reclama demais, mano. Que? É? É que eles não estavam numa pose muito bonita. Esse não vai matar nós, Patife. Só se vocês vão ser burrão, como vocês sempre são. Vai, mano. Vai, vai, vai. Vai que eu estou tipo um estolete. Eu já vou entrar. Já achou aqui, ó. Vai, vai. Vai, vai. Estou entrando, estou entrando, cara. E o Patife já entrou lá, Patife? Ah, o cara estava no buraco. O cara no buraco da parede ali. Não vai não. Ah, dá para entrar ou não dá? Tem um cara no buraco da parede ali, ó. Aí pode, aí pode. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar. Pode ir? E aí, rato. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Vem comigo que eu estou de blitz. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Ô, ô, PC, vem aqui que tem um lugar aqui. Estou indo, estou indo. Nossa, estou meio no cu. Onde você está, mano? Onde você está, mano? Ele está na minha testa. Ele está lá no último andar. É. Ah, eu subo com você. Não, ele está aí, ele está aí. É aí mesmo, é aí mesmo. Nesse corredor aí, PC. Não, PC. Ele está aí, PC, olha. No corredor, no corredor. Ele está aqui. Olha ele. Ele está onde você está, mano. Ele está aí, PC. Vai embora que ele morreu. Era um dois, era um dois. Era um dois. Era um dois. Não vou ficar aqui vacilando, não. Fica com o estéreo. O estéreo é mais confiável aí agora. Que diabos que mais ele me matou. Dá para entrar na jornal da direita aí, PC. Aqui não. É. Nossa, eu estou até tonto. O PC está de ponta cabeça. Está só você contra quatro. Só você contra quatro. Oh, valeu o jeito mesmo. Boa. Muito bom. Maravilha. Vamos bem nessa aí. Não, mas os caras estão usando hack. Estão não, Ratão. Ele foi mó burro mesmo. Como é que você sabia que você estava mandando uma areia, nego? Porque ele estourou uma janelinha ali, né, mano? Não, negativo. Não. Foi, foi. Eu usei o martelo. O cara já sabia onde é que ele estava. Olha como reclamou. Olha como ele vai, ó. Você viu, ó. Eu estou reclamando. Olha como ele vai, ó. Não, agora a gente está mostrando a verdadeira face aí do Ratão. A gente já começa a perder. Eu já fico puto nessa porra. Para, mano. Eu não estou fazendo nada. Oh, eu tenho que fortificar tudo aqui, amigos. Mano, eu vou fechar essas janelas aqui. Acho melhor, né? Sim, as aqui de dentro. Melhor mesmo. Parede protegida. Parede reforçada. Eu acho que eu vi um carrinho aqui. Quê? Eu acho que eu vi um carrinho. Carrinho não, mano. Nós vamos marotar, amigo. É, eu ia marotar. Tem mais um andar lá em cima não tem. Dá para marotar aqui, ó. Ó, tem mais lugar para fechar aqui, ó. É, melhor aqui, né? Eu tenho um só. Caralho. Caralho, o maluco pegou o Brand no... Filho da puta. Ah não, não é possível isso, na moral. Não marca os cara na cama. Eles estão vindo pelo teu lado aí, Stereo. Vai de você. Acho que é mesmo. Eles acharam um container biológico. Eles acharam um container biológico. Eles acharam um container biológico. Espera eles entrarem. Espera eles entrarem, Stereo. Para marotar, Stereo roubou minha posição ali. Agora já fica. Ai, filha da puta. Cadê? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Eu pensei caçando. Parece que está caçando um rato. Dá uma raiva. Ele podia chutar, né, o carrinho. Vai ser uma fácil. Aqui não fecha, né? Essa porta vai ficar aberta ali atrás? Vamos abrir um buraco aqui. Vou fechar. Ah, estou que abriu nada. Não abri porra nenhuma, não. Não fode. Eu vi lá você lá. Eu vi lá você lá. Não fica parecendo a porra do barman ali. Senhor. Senhor. Que o senhor deseja, senhor? Tomar no cu. Caralho, esqueci desse teto, mano. Ele se matou no Bridge Shard. Não, um amigo dele matou ele. Que vacilão. Olha aí, PC. Cuidado aí, que os caras estão aí, PC. É, eu vi. Caralho. Mano, essa música desse lugar que me irrita demais, velho. Não sei desligar essa merda. É a música de elevador, filho. Caralho, entraram? Fica só no pré-pixel, não. Não entraram, não. Fica só no pré-pixel, não. Não entraram, não. Fica só no pré-pixel aí e miraram em cima, PC. Caralho. Fica só no quê? Ó, o rato, bonito, né mano? Parece que tem um competitivo. Deixa eu averiguar, deixa eu averiguar. Deixa eu averiguar. Acho que ele tá no meranho, hein, ratão. Batei um ali. Tô no meranho, não. Boa, boa, boa. No meranho, não. Fechamos, fechamos, menino. Fechamos. Eu vou... Vamos bater um papinho aqui, ratão? Não, eu tô completamente profissional. Eita porra. Tem muita lá aqui. Ah, mano. Ah, triste. Você é mó bum, mano. O Duduzinho. Não, mas e o Estérico? Morreu com o segundo jogo e me chugando aí. Não, eu tô quietinho. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Ai, dá o Duduzinho aí, gente. Ninguém tá parando do Duduzinho, porra. Vai, você contra dois. Eu morreu de novo, mano. Que posta. Vai, PC. Hora de brilhar. E eu fiz isso. Meu Deus, cara. Ajuda aí. Eles estão atrás de você nessa parede fortificada. Eles estão aí, ó. Eles vão entrar pela sua esquerda aí, provavelmente. Aí mesmo. Morou. Eu vou jogar... Ah, não tenho... Não tenho C4. Ó, tá aí, tá aí, PC. Tá aí. Vai quebrar. Espera ele quebrar. Ele vai entrar de lado. Espera ele quebrar. Ele tá de escudo. Pô, PC. Você tá de frente com o cara. O que que você faz? Vai dar tiro? Não. Não. Não dava tempo de ele fazer outra coisa. Não. O PC ali, ó. Com a mão na cara ali, ó. Na moral, vamos jogar Lego depois dessa. Show. Eu sou cheio dessas boas decisões. Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu jogar com o martelor pra mim te ensinar ainda a próxima do... Não, deixa o PC. Não, senão ele vai no recruto. A gente já tá perdendo pro rato. Caralho, é chato demais, mano. O rato é muito chato, tio. Vamos que vamos. Olha aí, mano. Olha só, presta atenção. Ó, você vai ver a pessoa jogar muito bem agora. Sacou? Vai lá. Ô, ô. O cara é o recrutinho. A gente vai partir de borracha ainda do PC, né? Eu aposto no meu mindinho que ele vai ser o primeiro a morrer. Ah, tá. Pode apostar então esse mindinho do teu pé podre aí. Tu vai te tirar essa merda mesmo? Encontre a localização do container biológico. O nego não sabe o que tá acontecendo com o pé do Drizzle. Ele fez aí uma bicheira. Tá com ganguena essa porra. Tá com ganguena. Tá na cozinha. Cozinha ganhamos, ganhamos. Cozinha ganhamos, hein. Ganhamos, ganhamos já. Ó, vamos por cima pelo frigorífico. Tá bom. Hein, vamos por cima pelo frigorífico. O ratão tá dando a calma mesmo? Trigorífico. Vai, vai na calma do ratão. Os caras nem tão me acertando aqui. Opa, que o diabo que tá tentando fazer, né? Eu tô tentando colocar ali em cima ali, ó. Show. 10 segundos pra inserção. Aqui, ó. 5 segundos. Aham. Pra quê? Pra nada. Pra porra nenhuma. Ó, vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Como aí? Não vai, não vai. Deixa ele sozinho. Deixa ele sozinho ali. Ah, me deixa sozinho então, mano. Vai lá, vacilão. Caralho. Ai, ninguém vem comigo, né? Isso aí. Oi, não tô aqui atrás. Tá todo mundo, ratão. Você, ratão. PC, tá de escudo, tu? Não. Ele tem sua recruta. Mas o recruta tem escudo também, porra. Não, mano. Não, não. Não dá, rato. Não dá, rato. Você olha... Ah, vai tomar no cu. Ah, quem morreu primeiro? Quem morreu primeiro? Ah, meu cu. O cu do Drizzy. Foi mal, Drizzy. Ah, não vai gravar não. Ele não vai acostar não. Ele tá perdendo. Ele não vai acostar não. Vem aqui comigo, ô. É da hora que o ratão tá coordenando ataque. Eu tô aqui sozinho como? Sofrendo. Aqui. Eles tão... Cozinha, né? Eles tão cozinha? É cozinha, rato. Já foi, vambora. Vambora, vambora. Vamo virar. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Precisa. Tamo, tamo junto. Aí. Vou estourar aqui, nego. Ih, estourei errado. Vou estourar aqui. Tu visualiza lá dentro, hein? Eu tenho uma carga aqui, se precisar. Visualiza aí dentro. Visualiza aí dentro. Tem ninguém não. Ok, ok. Aqui, ó. Frigolinho. Como eu te falei. Tá vendo? Vai. Ah, sério. Ó, tá vendo? Os caras botaram a paradinha. Estoura a paradinha. Aí eu vou estourar, tu metraga lá dentro. Vai. Vai, vai. Aqui comigo, né? Vai, vai. Vai, vai. Já tá morto. Vai, vai, vai. Já tá morto. Já tá morto. Vai, vai. Resivir e não vai. Não, não vai. Vai mirando. Vai mirando, PC. Tá na direita. Está quietinho ali, hein? Isso, tá mirando. Isso aí. Na estratégia. Passou. Vai. Boa, PC. Boa, PC. Boa, PC. Caralho. Isso aí, PC. Eu tô à frente do PC. Ah, caralho. PC morreu? PC morreu? Morreu. Caralho, PC morreu. Ô, porra. Pô, ratão aí. Vou te falar. Ô, na moral, tava uma maior estratégia aqui. Tu foi querer fazer esse f*** de um time. PC best player. Agora olha o ratão, tio. PC best player? Mas isso daí tem que ter acontecido, nego. Olha você, rato. Olha o rato. Olha o rato. A gente perdeu de zero a três por sua culpa. Ah, não. Calma, calma. Não, vamos até discutir aqui no time. Matei ninguém essa porra. Vamos jogar de novo. Não, rato não dá não. Socorro. Bota, bota.